salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com as nossas aulas de eletrônica digital dessa vez a gente vai estar falando sobre shift register finalmente a gente vai transferir dados dessa vez aqui vai ser serial serial o que serve né ele vai receber dados aqui na entrada vai guardar eles nos nossos flip flops que são memórias de um bit é quando solicitado vai devolver aqui na saída belezinha dessa vez a gente vai trabalhando com o clock ele vai estar sincronizando o nosso arranjo né ele vai estar enviando pulsos para todos os flip flops dessa forma os eventos vão acontecer simultaneamente de uma maneira sincronizada e o que seria um clock tem um exemplo aqui de um clock e envia pulsos de forma controlada e que tipo de dado ele retorna né como sempre a gente está mexendo com eletrônica digital ele vai retornar um e zero uma hora é zero a hora é um e dessa forma ele vai dar tá enviando pulsos de controle para os nossos circuitos beleza a gente pode estar alterando a velocidade dele aqui né geralmente ele fica em torno de megahertz mas se eu for soltar aqui até em kilohertz se eu soltar ele não vai dar para perceber nada porque é muito rápido né nenhum simulador consegue simular então a gente vai colocar em hertz mesmo colocar em 10 aqui pra gente ver a diferença joia joia pra ver que ele está pulsando bem rapidinho o ideal mesmo aí de um em um para gente está vendo tem minhas acontecendo bom dessa vez a gente não vai nem usar um clock né vamos fazer tudo manualmente mesmo aqui a gente tem um reset né vai resetar tudo sete vai passar tudo para um temos a nossa entrada os pulsos de clock que vão todos os pinos de todos os flip flops e aqui a nossa saída vamos fazer um teste join agora se eu colocar um na entrada e dá um pulso de clock do zero para um ele vai transferir o dado né entrou no data vai sair no que como a gente já viu que linha vai estar invertida vamos fazer joia joia agora porque não recebe dados nos demais né porque eles o que o flip flop vai fazer é catar o que tem no data e jogar porque nesse caso aqui tinha zero jogou zero para cá também zero jogou zero para cá e assim por diante até sair por enquanto não temos nada na saída né então se eu colocar aqui em zero ele vai catar o zero que tá aqui vai jogar para cá ele vai dar um pulso de um no data vai pegar um que tá aqui e vai jogar para cá e assim por diante fazer um teste belezinha se eu continuar pulsando ele vai estar empurrando esse um para frente até ir para a saída beleza já chegou na saída nosso primeiro geralmente os chips registros eles trabalham de oito para cima é oito que é um byte ou 16 e etc esse aqui eu fiz só meio que é para poder caber na tela mas geralmente a gente começa com oito se eu colocar mais um dado aqui e vou colocar um zero e vai mandar um zero vou colocar um e aí eu já tenho meu conjunto de dados tá aqui na saída esperando para ser enviado se eu continuar pulsando geralmente vou pulsar a mesma quantidade quantidade de bits que são quatro e eu mando todos os quatro bits daqui tá em um vai ficar enviando um né tiver em zero vai ficar enviando zero a gente também tem o nosso reset vai zerar tudo e o nosso sete que coloca todos em um bom nenhum segredo aí para o shift registro ele é bem bacaninha de trabalhar de estar vendo aí espero que o pessoal tenha gostado aí até a próxima e galera na próxima aulinha vou estar mostrando o de serial para paralelo espero que o pessoal tenha gostado aí até a próxima e galera valeu e aí e aí e aí